Olá galera, trazendo aqui pra vocês o chairlist dos monstros 3 estrelas em Summoner Wars Chronicles que vai sair o servidor dele já 9.3, essa lista aqui eu peguei com base nos monstros que tem no book dentro do jogo já tem um servidor rodando aí dele que vocês conseguem baixar e jogar da Steam peguei a nota deles e separei aqui no chairlist pra vocês que vão começar aí saber quais os monstros que são bons, que não é, pra ver se compensa o pau ou não aí você pode estar mandando pros seus amigos, pro pessoal da guild, o pessoal que vai começar aí pra ele ter uma noção então eu separei aqui ó, o chairlist de nota 1.7, que é a menor nota que vale se dizer que ficou por round de vento aqui no caso, né e até a nota 2.5, então esses monstros que estão aqui embaixo estão variando dessa nota aí em cima vai de 2.6 a 3 estrelas, lembrando que a nota máxima é 100 estrelas aí vem de 3.1 a 3.5 estrelas aqui vem de 3.6 a 4 estrelas de 4.1 a 4.5 de 4.6 a 5.0 aqui fica uma detalhe que eu coloquei aqui ó, esses primeiros aqui ó esses 5 primeiros aqui, eles tiveram as notas a maior que tinha, né, no caso era 4.9, não tinha nenhum com 5.0 mas eles estão todos com 4.9 de nota então aparentemente o pessoal tá variando eles como sendo um dos melhores mobs 3 estrelas que você tem pra colocar no jogo aí o restante aqui eles vão variando né, de 4.6 até 4.8 a nota deles aqui então aqui fica algumas ressalvas né, que é o pessoal sempre indica né, que é a garota de água que é a economia, a pixie de vento né, que é a Shannon, que eles indicam bastante pra gente tá começando e a Icelia também, que é a fada de fumo, que você também indica aí pra você tá começando aí tem outros monstros aqui, não tá com a foto deles exportadas mas é mais pra você ter uma noção, às vezes você não sabe que monstro parte, caçupar, o que fazer então também vou tá falando alguns pontos aqui pra vocês tem também aqui o Yesh de vento, o Hakaja, que ele também é um suporte tanque né, que ele cura também é mais fácil de tirar, salvo os de Light Dark né, lembrando que lá no pergaminho normal você tem chance de tirar Light Dark, ele não precisa ser um pergaminho específico aí lá a chance é bem menor, mas também tem essa possibilidade de vocês conseguirem tirar aí tem alguns outros monstros aqui, o Light Dark, que você pode tá utilizando aquela fada que a gente começa aqui também, que eles dão como uma opção também pra você estar upando aí tem alguns, por exemplo, esse Franks Pen de águas, eles indicam mais pro PVT aí tem outros monstros aqui que você pode tá utilizando daqui pra baixo já começa a ser ok, mas se você tiver os de cima é melhor você upar ou não né você prefere guardar os recursos pra você upar osso, lembrando que é mais fácil você upar e deixar full né tanto o Skill quanto o Awakening, porque lá tem muito Awakening você faz 5 níveis de Awakening pra você transformar ele pra versão dele despertada e depois tem mais Awakening ainda pra você fazer, então eles são custo mais barato, custo benefício maior né aqui embaixo a gente também tem ó, algumas ressalvas que tem as Arpuls que eles colocam aqui, essa Arpul de trevas aqui, a de escuridão ela é muito indicada, vê ela em vários ranks lá, você consegue tá vendo que o pessoal utiliza bastante ela acredito que devo ter certinho de algum evento, porque tinha bastante gente que tinha ela e os outros aqui, fica só atento mesmo aos que você vai conseguir que são os de elementais que a gente chama né, que é água, fogo e vento que é o básico, aqui ó, tem a armadura viva de vento né, que é o Copper tem o Hakaji que eu já falei, aí esses outros aqui são as luzes de fluidão aí tem esses aqui ó, de fogo e água que eles indicam também essa aqui também é a luz, e daí vocês podem estar upando caso você tenha interesse se vocês quiserem também, eu posso estar trazendo aqui o vídeo dos 4 estrelas e 5 estrelas que eu tô pensando em fazer, porque no começo do jogo a gente vai ter aquele rehaul que meio que praticamente né, entre aspas, aí você pode escolher qual 5 estrelas você vai pegar caso você não consiga ali né, você vai ganhar 30 rodadas de 10 packs cada, então seria um 300 sumon aí você escolhe o quarto dos 10 que você vai querer ficar, aí no caso você pode escolher qual que é o melhor 5 estrelas ali, que só vai ser os elementais, eu posso estar trazendo aqui também pra vocês então galera, a gente vai ficando por aqui, se inscreva no canal, deixa aí nos comentários manda pra um lega, pra um amigo, pra alguém que vai jogar, pra ele saber se o monstro é bom ou se não é você também, lembrando que você pode olhar no jogo, você entra lá em book, aí você clica lá na parte do fórum que ele mostra pra você, tá bom? Falou e até mais! Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando seu comentário, avaliando e compartilhando porque é muito importante para o canal, assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal